Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Sim, estou aqui de bandinha caracterizada, porque vocês sabem que eu adoro uma desculpa pra me montar um pouquinho. E hoje eu vim fazer o tutorial do Thin, da mãozinha de bandinha. Estou viciada na série, já terminei, já vi tudo. Comenta aqui embaixo se você viu, se você curtiu e muita gente, muita gente no Instagram me pediu pra trazer esse tutorial. Então eu resolvi tentar, por que não? Vamos fazer a mãozinha da bandinha hoje. E eu não estou sozinha, não tô dando pra ver, mas eu tô com unhas compridas, não ia dar pra moldar a minha mão pra fazer o mãozinha. Então chamei Renan. Cola aqui, Renan. Pra quem não conhece o Renan, Kiba, também conhecido como Kiba, é um artista incrível. Ele faz muitas coisas de cosplay, várias coisas do universo nerd, geek e tudo mais. O que tu quiser ele inventa, né? E o universo uniu a gente na mesma vila, a gente é vizinho. Então ele super conhece de várias técnicas, várias coisas. E aí eu falei, amigo, me empresta a tua mão pra eu poder moldar? Porque a tua tá bem mais parecida com a dele do que a minha. E de quebra, ele vem com muitos conhecimentos de alginato, gesso e tudo mais. Então fizemos esse tutorial pra vocês. Ficou bem legal e eu acho que dá pra todo mundo fazer em casa, né? Dá, tranquilo. Dá pra adaptar os materiais. Dá pra se divertir, dá pra fazer com a mão de todo mundo, dá pra brincar de vários jeitos isso aí. É isso. Se tu já gostou dessa ideia, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta o que tu quer ver de próximos tutoriais. E é nóis, vamos ver como é que foi essa experimentação. Então a primeira coisa que eu catei por aqui foi o baldinho de lixo do meu banheiro. Alginato de dentista, que é aquele trem de moldar a boca pra quem usava aparelho quando era pequeno. Eu achei que ia usar três pacotes. Então tô ali fazendo três, mas na real usei dois, tá? Somente dois pacotes foi o suficiente. E essa parte é que é a treta, porque tem que fazer tudo muito rápido, porque o alginato, ele é muito rápido. Muito rápido. Tipo, você vai misturar a água, ele vai ficar rosa e logo, tipo, tem dois minutos pra moldar a mão, né? Tipo, isso. Um minuto? Não, não, não. Não é tão pouco. Tem mais de um minuto. Tem uns cinco minutinhos, assim, até pra poder mexer nele. Esse é bem rápido. Então, temos uma medida de água que dizia no pacote, que é mais ou menos o dobro da quantidade de alginato. Vamos começar a colocar... E aqui, ó. Gambiaba. Gambiaba. Poderia ser uma espátula de batedeira também, na furadeira. Funcionaria. E fomos adicionando água na embalagem. Diz a quantidade certinha, tá? Mas a gente foi no olho até virar uma pasta bem boa. Gostosa aí de mexer. Esse processo tem que ser meio rápido, porque como a gente falou, o alginato fica mole só por, tipo, uns cinco minutos. Então, corre, bicha, e vamos lá fazer esse processo mais rápido que der. E agora, chegou aquele momento. Posiciona a mão ali dentro, paradinha no formato dela. Agora eu tenho que ficar aqui uns cinco minutos. Essa é a parte chata. Dá pra reparar, ó. Ó, ó a minha mão como tá. A parte que eu misturei já tá branca. Quer dizer que ele tá catalisando. E aí vira o silicone, né? Eu mexo uma vez só com isso. Ó, já tô começando a sentir que eu não tô conseguindo mexer a minha mão. Tá ficando duro. Tá muito duro já. Mas aí a superfície não conta com a superfície. É bom esperar mesmo, tipo, se ficou duro, espera mais uns cinco, dez minutinhos. Esse é o mood da pessoa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Claro que tem dessas. Tá, no glamour nessa gravação. Isso aqui dá pra moldar qualquer coisa. Qualquer coisa, ó. Ele pega muitas digitais. Ah, mas será que vai dar pra ver? Puta, vocês nunca vão conseguir ver isso aqui. Mas as digitais do Renan estão impressas aqui. E se eu quiser fazer uma compra com o dedo dele, aquelas que dá ideia, né? Só que eu tô com um saldo ruim no banco, né? Então... Não vai adiantar muito. Não vai adiantar. Calma, calma. Vai devagarinho. Sim. Aí você faz assim pra descolar, né? Quem tem claustrofobia, não faça isso, tá? Aê, agora tá saindo. Yes! Deu bom. E a mão do Renan saiu limpinha. Mostra pra eles a mão, ó. 100% limpinha. E tem um cheiro muito gostosinho, ordinato. Que é a dica. Pronto. Agora bora moldar. Bom, a gente usou esse gesso aí, que também é de dentista. Eu comprei ele na internet mesmo, no Mercado Livre. Chama gesso pedra, que é um gesso mais duro que o gesso normal, tá? Mais resistente. Mas na real é que pode ser qualquer um. Ai, minha mordida foi muito pequena. Vocês vão ser mais agressiva. Esse você não pode tirar não, John. Tá bom. E fomos adicionando água até virar uma pasta também. Uma pasta com cara de massa de bolo. Nem muito mole, nem muito grossa. Vocês já vão ver aí a consistência. Ó, não sei se você tá vendo o que eu tô fazendo. Eu aperto e exprimo no meio dos dedos. Consegue mostrar isso? Não sei se... Porque isso aqui ajuda a tirar as bolinhas que não misturaram com a coisa. Bom, e aí é hora de colocar só um pouquinho de massa pra completar só os dedos. É importante isso, hein? Não joga tudo de uma vez, senão pode ficar bolhas de ar e falhas imensas. Então só coloca um pouco e vai dando batidinhas pra tirar o ar e preencher esses dedos bem até a pontinha. E aí sim, depois tu completa aí com o resto de massa até onde você quiser parar nessa mão. Agora a gente reza pros nossos dedinhos estarem todos completos. E vamos dar umas duas horas antes de desenformar e ver o que aconteceu aqui com a nossa mão. E agora chegou o nosso momento da verdade, tá? A gente vai tentar desenformar. E segundo a nossa expectativa... Vai sair que nem ó... Vamos virar, vamos tentar desenformar, vamos ver no que que dá. E eu vou seguir tentando não sujar minha roupa, tá? Não, não vai sujar, daqui agora não suja mais nada. Eu acho que já soltou aí bem o negócio. A gente tem a esperança de que todos os dedos estejam completos e sem falhas. Mas a gente tem um pano B, pra caso tenha falhas, a gente poder completá-las. Yes! Algumas partes não muito bem misturadas, mas ó... Ó a ponta dos dedinhos aqui, ó. Muito bom! Deixa eu ver, tá durinho, é? Tá bom. Ah, é prazeroso isso, né? Eu acho muito bom. Olha, eu quero mais... Por mais projetos com alginato. Comenta aí quais projetos vocês querem que a gente faça aqui com alginato. Gente, tá maravilhoso muito bom. Aham. Mano, para, 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 para. Olha isso, ficou muito bom. Isso é tudo na minha vida. Que legal. Eu quero de pouco pra você tá prazeroso, eu não quero tirar tudo. Desverte-se então, vai rasgando aqui aos poucos. Esqueceu até a faca, né? Eu nem peguei a faca, nem precisa, né? E eu amei que esse gesso que a gente pegou tem cor de mão morta já. Olha lá. Ah, tua mão é bonita, hein, Renan? Se fosse a minha, tinha ficado horrível. Tua mão é muito bonita. As digitais, ó, ficou bonitinho. Gente. Olha, que legal. Tô em choque. Peraí que eu vou puxar ela. E assim vai ver que é o jato. A hora da verdade, ó. Tinha umas falinhas pra gente cobrir aqui, ó. É, isso porque a gente bateu bastante, mas ó, dá nada. Meu, tá duro, ó. Gente, pera. Eu tô filmando agora aqui com o iPhone, porque a gente tava olhando os detalhes. E tipo assim, tá muito perfeito. Olha aí, mostra aí, Renan. Detalhezinha de cutícula, dobra da pele. Olha isso, ó. As ruguinhas aqui, ó. Tudo sensacional. Eu vou cobrir aqui as falinhas com gesso e começar a esculpir as cicatrizes enquanto ele já tá molhado. Ó, a gente tava testando aqui com a pontinha da faca, ó. Ele raspa, fica mais tranquilinho. Isso. Pra gente conseguir fazer as cicatrizes. Dá uma ajeitada aqui, ó, nesse acabamento. Mas fala que não tá tudo, ô. Sério. E aí, eu vim com uma lixinha pra dar um acabamento. Tirar essa parte de cima aí, que não tava bem boa. E, como sempre, eu já fui limpando a sujeira. Mas sempre uma boa dica é isso. Pra na sua casa não virar o caos. Eu sempre vou lá, limpando, fazendo, limpando. Pra dar bom. E com a ponta de uma faca, eu fui esculpindo as cicatrizes, usando uma foto de referência. Deixei ali do ladinho. Reparem, tem um celular. E depois eu fiz mais um tiquinho de massa. É com o mesmo gesso, né, que a gente tava usando. E cobri as falhas aí das mini bolhas de ar. Bom, gente. E depois? Olha isso. Eu fiz uma bela merda. Sim. Eu tentei pintar com maquiagem. Achando que isso ia ficar mais realista. E invernizar depois, por cima, pra selar. Mas, cara, deu muito ruim. A base, obviamente, não aderiu direito. E eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu tive a brilhante ideia de tentar pintar com maquiagem. E eu tava desesperada ali, tentando salvar. E a real é que eu já tava bem cansada nesse dia. Então... É isso, né? Tentativas e erros. Eu tive que lavar a peça toda no final desse dia com detergente pra sair a porra da maquiagem e eu começar de novo. E aí sim, eu fui com tinta spray na cor bambu pra ver se ficava melhor. Como vocês viram ontem, eu tentei pintar. Deu erradíssimo com o make. Não faço isso em caso. Então, lavei todo. E teve uma consequência de ter lavado, olha só. Aqui a pele, onde tava lisinho, deu uma craqueladinha, tá vendo? Como se algumas micro bolhas de ar que estivessem antes encobertas por uma camadinha de gesso. Dissolveu. Mas, como a nossa mão é mórbida, pode dar uma textura interessante nesta pele. Uá, ha, ha, ha. Tá bem legal isso. Agora, bora tentar, então, pintar tudo de novo. Dei essa camada de spray na cor bambu com a lorginha e vamos lá. E aí, eu fui pintando com tinta acrílica e um pincel bem fininho e aí sim comecei a ficar otimista e achar que ia dar bom. Sempre usando um pedacinho de papel toalha pra dar umas batidinhas, espalhar um pouco a tinta, que é pra dar um efeito mais realista nela. A gente vai comentar sobre isso mais na frente. E fui tentando, na real, fazer o melhor que eu conseguia. Lembrando que eu nunca fiz uma pintura desse tipo antes, então, até que eu arrasei, vai. Tô orgulhosa pra ser a primeira vez. Agora, vou experimentar passar um pouquinho de base pra ver se dá um acetinado na unha, assim. Ver se fica um pouco mais realista. Rezem por mim, pode ser que dê muito errado, mas eu acho que pode dar bom. Então, vamos fazer a unha de nossa mãozinha. Ai, Jesus. Mas eu acho que vai dar bom, vamos ver. Sim, pra ter paciência na prova de resistência da pintura, tô assistindo o BBB. Mano, tá muito irado isso, tô orgulhosa. Eu tô chocada com o resultado. Mas agora eu vou chamar o Renan pra ele ver também. Na verdade, já mandei várias imagens, ele já viu, mas vai ver pessoalmente. Cola aí, Renan. E aí, gente? E aí? Ficou sensacional. Sério? A criança aqui ficou, ó. Orgulhosos do nosso trabalho conjunto. Maravilhoso. Agora eu vou te dizer que a tua dica, ele me deu a dica de usar o papel toalha na hora da pintura. Tipo assim, faz uma... Bota um pouquinho da tinta e vai limpando com o papel toalha meio sequinho. Porque ele vai dando umas arranhadinhas, digamos assim, né? Vai deixando não limpo e isso dá uma cara bem realista. É, porque fica mais rústico. Porque esse aqui não é pra ser um negócio de uma pintura lisa. Aí você vai passando, ele meio que raspa. Aí fica... Fica legal pra ideia de sujeira, de sanguezinho, de machucada aqui na mãozinha. Ficou ótimo. Gente, eu amei. Sensacional isso aqui, gente. Tá muito legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sem o Renan não seria possível esse projeto. Muito obrigada. É isso, prazer, viu? As suas dicas foram... Sensacionais. Então vamos lá. Vamos retomar algumas dicas pra hora que a galera quiser fazer. Gente, eu estou aqui com a roupa de Vandia há três dias já, tá? Que eu tô fazendo esse projeto entre esperar secar, próximas etapas e tudo. Então valorizem este vídeo, entendeu? Deixem muito like. Compartilhem, porque eu tô aqui suando com esse figurino só pra fazer charme pra vocês. Tá quente pra caramba, gente. Mas as dicas que a gente gostaria de retomar. Esperar o molde secar direito. Esperar o molde secar direito. Pro alginato. Fala, porque você falou que às vezes parece que tá seco em cima, mas não tá seco embaixo. O alginato e o gesso, se você olhar por cima, às vezes ele tá mais durinho. Mas como é muita quantidade, espera bastante, porque a parte de dentro ainda pode não tá curada. Aí você pode tirar antes da hora e lascou. Isso. O Renan ficou lá naquela posição maravilhosa e móvel, tipo, quase dez minutos. Embora o alginato tenha um tempo de secagem de tipo cinco. A gente esperou o dobro. A dica da pintura, com um pedacinho de papel, acho que é muito boa. Pode ser. Você pode pegar um papel toalha, pode pegar uma estopinha, pode pegar esponja de aço e tal. Que aí a ideia é você não deixar liso a pintura. É fazer o negócio, tipo, ficar sujinho. E isso ajuda muito a espalhar a tinta desse jeito. Não limpar cem por cento, sabe? Fica um pouquinho um canto e outro. Essa é uma dica boa. Foi a primeira vez que eu fiz uma pintura desse tipo um pouco mais realista. Eu amei. Foi um desafio incrível. Obrigado a todo mundo no Instagram que me obrigou praticamente a fazer isso. Porque vocês mandaram muitas DMs. Então deixa aqui nos comentários. Tem mais alguma dica que você gostaria de lembrar? Ah, a gente usou o gesso pedra. O gesso de dentista, gesso pedra. E eu acho que isso deu um acabamento bom. Porque ela ficou bem pesada. Parece uma mão morta mesmo. E é bem firme. Comparado ao gesso de casa de construção, ele é muito mais resistente. Ele aguenta mais. Você pode mexer sem medo dela quebrar. É um gesso bem mais firme. E não é caro, não. É um preço muito, muito, muito em conta. Muito tranquilo. Eu comprei no Mercado Livre, gente. Um kit algenato e gesso pedra. Então é isso. Me deixem desafios aqui nos comentários. Se vocês quiserem conhecer o trabalho do Renan. Ele faz muita dessas coisas do universo. Geek, pop, nerd, cosplayers e etc. Então de repente vocês podem ir lá, se inspirar e jogar um desafio aqui pra gente depois. Nos comentários. Fala aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Acho que tinha muita gente que estava com saudade de tutoriais geeks, nerds por aqui também. Então é isso. Manda um beijo. Beijo, gente. Obrigado pela companhia e obrigado por tudo. Um queijo. E um abraço. Tchau.